A Prefeitura de Maringá oferece entre os dias 24 e 28 de maio a Semana do Hip Hop. O evento conta com uma programação gratuita, cheia de atrações artísticas, música e workshops sobre o hip hop, breaking e discotecagem. As apresentações irão acontecer na Vila Olímpica, a partir das 18h até as 21h30 e é livre para todas as idades. A programação completa você confere no site www.maringá.pr.gov.br. A segunda edição da Feira Mundo Bike acontece nos dias 27, 28 e 29 de maio em Curitiba. A feira vai reunir no Centro de Eventos Positivo vários expositores com várias marcas e modelos de bikes, assim como lançamentos, tendências, acessórios e tudo o que um ciclista precisa no seu dia a dia com preços especiais. A programação do evento também conta com exposições de bikes antigas, show de manobras, palestras, bate-papo, além de contar com a presença de youtubers e influenciadores digitais. Os ingressos custam R$ 15 e podem ser adquiridos pelo site Simpla ou nos dias do evento. Crianças de até 10 anos são isentas e idosos com mais de 60 anos pagam meia entrada. No dia 29 de maio acontece o 22º Encontro de Carros Antigos no bairro Bacacheri, em Curitiba. O evento conta com música ao vivo, chope artesanal, praça de alimentação, miniaturas, artesanatos e personalizados. O local do encontro será no pátio da Casa China do Bacacheri, das 9 às 17 horas. As vagas são limitadas. Com o lema Juntos Salvamos Vidas, a Divisão de Segurança Pública e Trânsito de Telema Cuborba oferece um passeio motociclístico no dia 28 de maio, em apoio ao mês de conscientização sobre a segurança no trânsito. A saída está marcada para as 14 horas da rodoviária, com concentração final na Praça da Família. O evento tem o apoio da Polícia Militar e Defesa Civil e convida todos os motociclistas a participar desta ação em apoio ao Maio Amarelo.